Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos pela primeira vez neste ano de 2014, dedicando hoje um programa à Santa Teresa do Mínio Jesus e da Sagrada Face, nossa querida Teresinha. Santa Teresinha é um fenômeno espiritual extraordinário na história da Igreja e, às vezes, um tesouro escondido. As pessoas são devotas de Teresinha? Sim, muitas vezes, porém, mais por conta da sua intercessão do que pela sua doutrina, pelo seu ensinamento, pelo seu pequeno caminho. Vocês sabem que Santa Teresinha nasceu em 1873, no dia 2 de janeiro, então, completamos há poucos dias, 141 anos do nascimento de Santa Teresinha e ela, então, morreu no dia 30 de setembro de 1897. Com 24 anos de idade, esta mulher conseguiu uma santidade através de um caminho que nos ajuda muito na nossa santificação pessoal. No entanto, o fato é o seguinte, ela escreveu uma carta de despedida à sua irmã Leônia, dizendo que Mon ciel, je le passerai a faire du bien sur la terre. O meu céu, eu passarei a fazer, fazendo o bem sobre a terra. E, ao dizer isso, ela cumpriu a sua promessa. Tão logo, Teresinha morreu, começaram apareceram os milagres, os milagres e os milagres de uma forma extraordinária. Curas prodigiosas. Santa Teresinha foi vista em vários lugares, depois de morta, aparições de Santa Teresinha para pessoas em momentos de necessidades, para soldados na trincheira na Primeira Guerra Mundial e assim Teresinha tornou-se um fenômeno de popularidade por causa dos seus milagres. Se começou a fazer a famosa Novena das Rosas, ou seja, uma novena em que durante nove dias se rezavam 24 glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para glorificar a Deus pelos 24 anos de Santa Teresinha. E essa novena também tornou-se conhecida como a Novena das Rosas porque durante o espaço desses nove dias de oração muitíssimas pessoas atestavam que recebiam uma rosa como sinal de Teresinha. Ela mesma prometeu esta chuva de rosas e de graças para todos nós. Então, assim, é um fenômeno prodigioso. o Carmelo de Lisieux não sabia mais o que fazer com tantas cartas. Chegou a um ponto que o Carmelo estava recebendo 500 cartas por dia. Então, era um fenômeno extraordinário. O Papa Pio XI então beatificou, canonizou Santa Teresinha e declarou Santa Teresinha padroeira das missões. junto com São Francisco Xavier. Não somente declarou também Santa Teresinha padroeira da França junto com Santa Joana da Arque. Muito bem. Para completar tudo isso, acho que nós temos a grande alegria, a grande honra de ser um dos primeiros países que honrou Santa Teresinha. o português foi uma das primeiríssimas línguas nas quais a história de uma alma foi traduzida logo no início em 1908 nós já tínhamos edições da história de uma alma. Então assim a devoção a Santa Teresinha no Brasil sobretudo tornou-se uma coisa extraordinária. Santa Teresinha teve então santuários basílicas igrejas dedicadas a ela a tal ponto que o povo brasileiro se reuniu para dar uma urna preciosa para colocar as relíquias de Santa Teresinha para colocar o corpo dela os ossos os restos mortais de Santa Teresinha de tal forma que ainda hoje a urna preciosa que contém os restos mortais de Santa Teresinha é conhecida na França como La Caisse du Brésil ou seja a caixa do Brasil a urna do Brasil então fomos nós brasileiros que demos a Santa Teresinha esse grande presente e assim a grande devoção então é evidente que a devoção de Santa Teresinha é enorme mas eu gostaria de dedicar esse programa para nós estudarmos um pouco mais de perto a doutrina espiritual de Santa Teresinha por quê? porque a devoção ela existe mas ela foi proclamada em outubro de 1997 doutor da igreja então qual é esse doutorado de Santa Teresinha o que é que justifica esse doutorado concedido pelo bem-aventurado Papa João Paulo II doutorado esse que já em 1932 já se falava já se advogava e se pedia que Santa Teresinha fosse feita doutora da igreja muitos trabalharam para esse doutorado de Santa Teresinha e então nós temos aí essa grande doutrina bom um compêndio digamos assim uma colocando em pequeníssimas em pouquíssimas palavras a doutrina da própria Teresinha ela já fez o trabalho para nós ao escrever a sua famosa carta a sua irmã Maria a sua irmã mais velha que depois entrou dentro da história de uma alma como o famoso manuscrito B então eu vou colocar a doutrina mas antes disso então precisamos um pouco ver como achar isto dentro do livro História de uma Alma bom aqui no Brasil nós estamos muito bem servidos de traduções de Santa Teresinha nós temos a bela tradução de uma história da alma feita pelas irmãs carmelitas do Carmelo de Cotia que já há tantíssimos anos é vendida aqui no Brasil pela editora Paulus desde a época em que era a Paulus e a Paulinas eram uma editora só então essa tradução das irmãs as queridas irmãs do Carmelo de Cotia foi esta tradução das irmãs do Carmelo de Cotia que entrou nas obras completas de Santa Teresinha publicadas também pela Paulus é a mesma edição com uma diferença ou seja a tradução das irmãs nesse formato aqui é uma tradução que está dividida em parágrafos mas que originalmente na primeira versão que foi publicada ainda com uma capa verde sem nenhuma fotografia não possuía as indicações das páginas do original que é importante porque se você vai citar Santa Teresinha é importante ter as páginas originais essa daqui já tem as páginas originais aquelas primeiras edições não inclusive existe uma edição de formato de bolso há uma outra tradução também para o português que está contido nas obras completas da Loyola e que também pode ser adquirida separadamente esta tradução no entanto quando você compra essa edição separada pelo menos essa edição que eu tenho pode ser que eles tenham corrigido isso nas edições subsequentes não se encontra aqui as páginas do original o que eu entendo por páginas do original Terezinha escreveu a história do alma em dois cadernos e uma carta para a sua irmã Maria então o primeiro caderno foi dirigido a sua irmã a madre Inês de Jesus que era anteriormente chamada de Paulina é o manuscrito A o manuscrito B é uma carta a sua irmã Maria e o manuscrito C é o manuscrito dirigido a madre Maria de Gonzaga que era outra priora na época bom esses dois cadernos manuscrito A e manuscrito C eles tinham páginas e também a carta a Maria tinha páginas e essas páginas são importantes para a gente poder citar naquilo que é o original bom então só para dizer qual destas traduções é preferível aqui já cada um pode fazer as suas escolhas eu tenho uma ligação afetiva de gratidão muito grande para as irmãs do Carmelo de Cotia então é claro que eu devo a elas essa homenagem pela tradução que elas fizeram que é extraordinária todas essas duas traduções são baseadas no manuscrito como estabelecido na famosa chamada edição do centenário uma edição que foi publicada a partir de 1973 o centenário nascimento de Santa Terezinha e que se concluiu na edição das obras completas em 1992 é aquilo que está aqui no original francês no entanto aqui no Brasil existe também uma outra publicação muito boa que valeria a pena não deixar de lado por quê? porque uma vez que foi feita a edição crítica do centenário em 1973 aquela no entanto não foi a última palavra digamos assim no estabelecimento do manuscrito definitivo do texto definitivo houve depois um esforço de um padre carmelita chamado Frei Conrado Mester Padre Conrado de Mester que então fez mais algumas críticas ao manuscrito original e publicou uma nova edição crítica em 2005 esta nova edição crítica em português temos a edição das Paulinas que é esta daqui História de uma Alma Tereza de Ligier nova edição crítica por Conrado de Mester qual a diferença desta nova edição crítica? a diferença é a seguinte que o padre Conrado ele é é da opinião de que os manuscritos A e C são digamos a sequência natural das coisas então o manuscrito A que foi escrito para a madre Inês em francês Anh é A ele chama também de manuscrito A e o manuscrito C que foi escrito para a madre Maria de Gonzaga ele chama de manuscrito G de Gonzaga então o manuscrito A e G no original da edição de 73 era A e C só para vocês não se perderem porque as citações muitas vezes nos confundem e o famoso manuscrito B que é o que nos interessa aqui agora aqui nesta edição do padre Conrado é chamado de manuscrito M porque ele escolheu as iniciais das destinatárias então Inês A de Agne Agnese em italiano o C é chamado de G por causa de Maria Gonzaga e o B é chamado de M por causa da Maria bom então no manuscrito B ou M como que é chamar nós temos ali digamos o centro da doutrina espiritual de Santa Teresinha o que é que a gente pode digamos assim reduzir mais brevemente possível uma palavra o amor ou seja Santa Teresinha ela não tinha grandes métodos espirituais se você for ver a vida de Teresinha ela basicamente naquilo que ela ensinava para as suas noviças e ensinava para as irmãs e colocou nesta carta para sua irmã Maria ela não tinha o que nós chamaríamos de penitências heroicas ou seja uma assésia heroica por que? porque na época dela os santos eram considerados somente aqueles que faziam uma assésia muito heroica de derramar sangue Teresinha viu logo desde o início que ela não dava conta disso daí embora ela fazia assésia assésia normal das carmelitas que abre parênteses é muito mais do que aquilo que nós costumamos hoje flagelação três vezes a semana jejuns severos etc mas isso toda carmelita fazia Teresinha não se sentia chamada a fazer nada de mais extraordinário ela até tentou no início no início ela experimentou colocar uma cruz que tinha alguns espinhos no peito mas logo ela adoeceu não conseguiu levar aquilo para frente então ela viu que não eram essas grandes penitências na verdade não era nem sequer num método de oração específico muito elaborado também não era na realização de carismas Teresinha veja entendo bem Teresinha era uma alma mística por excelência ela recebeu alguns dons místicos entre os quais a transverberação etc mas ela não se caracterizou por nenhum exercício de carisma ou seja aquelas chamadas gracie gratisdate tipo palavra de ciência palavra de sabedoria etc os nove carismas que nós estamos acostumados nada disso se manifestou durante o tempo de vida de Teresinha então o caminho espiritual dela era muito simples e dentro dessa simplicidade aí que está a grandeza por quê? porque ela diz assim olha existem as grandes almas que são chamadas para esses caminhos heróicos de grande assese grandes manifestações carismáticas métodos de orações bastante complexos para Teresinha tudo se reduzia numa realidade o amor em que consistia esse amor? o amor consistia em primeiríssimo lugar em se esquecer de si mesmo um desinteresse um desinteresse e um se voltar totalmente para Jesus numa gratidão imensa pelo amor que Jesus manifestava a ela então essa realidade da resposta de amor agradecida em que ela se esquece de si mesma ela coloca num texto uma espécie de loucura ela diz ela usa essa palavra ela gostaria dentro da da imaginação dela que ela pudesse manifestar o amor dela a Jesus mas que Jesus não soubesse que vinha dela para não atrapalhar Jesus para não dar a ele o incômodo de ter que retribuir o amor veja é claro isso daqui é só ela mesma sabe que está dizendo uma loucura porque evidente Deus tudo sabe mas ela gostaria de se esconder até mesmo dos olhos de Jesus para que Jesus recebesse o ato de amor mas não soubesse que era dela ela disse isso numa carta a sua madre Inês na própria história de uma alma ela conta o dia em que ela estava rezando e lhe veio um pensamento de que no inferno ninguém amava Jesus e que de lá do inferno ninguém jamais diria a Jesus um obrigado daria um grito de louvor que nada vinha do inferno que agradasse o coração de Jesus e ela então dentro da da sua loucura de amor ela diz parece loucura mas eu gostaria de ir ao inferno para de lá louvar Deus para consolar Deus e que pelo menos alguém de lá do inferno o amava então vejam essa realidade do amor não é o amor que é o centro de tudo então é famosíssima a passagem da carta a sua irmã Maria chamado manuscrito B em que ela compreende que o amor tudo faz ela diz assim compreendi isso daqui para quem quiser depois verificar está no manuscrito B página 3 verso diz assim compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja e que se o amor se extinguisse os profetas não anunciariam mais o evangelho os mártires se recusariam a derramar o seu sangue compreendi que o amor encerrava todas as vocações que o amor era tudo e que ele abrange todos os tempos e todos os lugares numa palavra que o amor é eterno então no excesso de minha alegria delirante exclamei ó Jesus meu amor minha vocação enfim eu a encontrei minha vocação é o amor aí ela diz sim encontrei o meu lugar na igreja esse lugar ó meu Deus foste tu que mudestes no coração da igreja minha mãe eu serei o amor e assim serei tudo e assim meu sonho será realizado essa é a ideia eu serei amor então este amor esta caridade agora pra gente entender o que é que Teresinha quer dizer com amor é importante a gente então olhar um pouco para a teologia da caridade tá nós temos que entender o seguinte existe um amor natural e um amor sobrenatural o amor natural ele pode ser virtuoso e esse amor natural virtuoso porém pode ser abusado pode se transformar em luxúria por exemplo pode se transformar em apego em em obsessão possessiva então o amor natural pode ser abusado mas o amor sobrenatural o agape o agape a caritas a caridade ele é diferente por quê? porque é uma virtude sobrenatural que tem um objeto formal específico deixa eu explicar isso pra você a caridade ela pode ter inúmeros objetos materiais você pode amar Deus pode amar a você mesmo você pode amar ao próximo são os três objetos materiais possíveis que resumem a caridade no próximo aqui você pode colocar também evidentemente os anjos os santos todas as pessoas então você pode amar então pode dar a impressão de que a caridade o amor sejam três virtudes diferentes Deus a mim mesmo e o próximo mas não santo Tomás de Aquino nos lembra que a caridade ela é única ela é átoma ela não é divisível por quê? porque o que define cada virtude não é o objeto material mas é o objeto formal e o objeto formal da caridade é um só Deus ou seja para você entender o que eu estou dizendo quando você tem caridade sobrenatural você ama Deus mas por ele mesmo por causa dele não por causa da recompensa que você vai receber no céu então no amor que Teresinha tinha para com Deus por exemplo não é que ela não tivesse a esperança cristã de um dia ir para o céu não ela tinha essa esperança cristã mas ela amava Deus e queria ir para o céu não para a sua glória mas para que no céu ela pudesse pudesse amar Deus e louvar Deus sem cessar porque ela sabia que nesta terra aqui por mais que a gente ame a Deus o amor é sempre limitado mas que no céu ela poderia amar Deus de forma de todo o coração assim sem limites então por isso ela queria ir para o céu mas não por causa da sua glória mas por causa de Deus então essa é a verdadeira caridade né ela ama Deus por ele mesmo por ele mesmo amar o próximo né é Santa Teresinha amava amava o próximo mas tanto amar a si mesma e amar o próximo tem que ser por causa de Deus para que seja a verdadeira virtude sobrenatural então se você ama vamos supor seu pai e sua mãe por causa deles este amor ele é virtuoso mas ele não é caridade não é? ele é um amor natural que pode se transformar num abuso porque você pode se apegar ao seu pai e sua mãe excessivamente mas se você ama seu pai e sua mãe por causa de Deus né ou seja com esta este viés né esta ótica por causa de Deus eu quero eu os amo porque será maravilhoso para Deus será uma grande consolação para o coração de Deus que Deus os receba no céu né então essa essa caridade amar por causa de Deus é que é o verdadeiro amor quando você ama uma pessoa verdadeiramente você ama e quer ver aquela pessoa no céu você quer só existe verdadeiro amor sobrenatural quando em última análise o que você mais quer para aquela pessoa é a salvação eterna e você quer isso para a própria glória de Deus né então é até mesmo a minha condenação eterna para o inferno eu não quero isto mas não por causa de mim mas para não desagradar o coração de Deus ou seja por causa de Deus então é isso que quer dizer que a caridade tem como objeto formal Deus tudo é por causa de Deus bom e como é que Teresinha amava Deus ela amava Deus de forma muito simples ou seja ela fazia com que tudo do seu dia a dia se transformasse em amor por exemplo ela num dia de calor não enxugava o suor do rosto simplesmente para amar Deus agradecendo a Deus porque porque Jesus teve sangue que escorria na sua face quando ele era crucificado então é Santa Teresinha por exemplo é fazia pequenas coisas pequenas mortificações que são extraordinárias são maravilhosas no sentido que por exemplo ela não cruzava nunca as pernas não cruzava nunca os pés por quê? porque isso descansa então ela ficava sem cruzar os pés por mortificação vejam mas ela conseguiu transformar as pequenas coisas do dia a dia num amor de tal forma que tudo para ela era amor né ela transformou tudo num grande ato de amor a tal ponto que depois é claro ela conseguiu é é heroicamente não é passar por toda a paixão não é os seus três meses de de enfermaria com tuberculose com as hemoptises e todo aquele sofrimento é dificuldade de respirar sufocamentos é dores né agudas problemas intestinais tosses contínuas quer dizer foi uma agonia terrível de Santa Terezinha mas ela conseguiu esta heroicidade né do fim da sua vida através de um processo que ela chamou de pequeno caminho o pequeno caminho é que se trata não de fazer grandes coisas mas fazer com que as coisas é ordinárias do dia a dia se transformem em amor nós poderíamos dizer que a Santidade de Santa Terezinha conseguiu em fazer as coisas ordinárias com um amor extraordinário né então essa realidade que nos ajuda muito por quê? porque é claro nós somos chamados a ser santos né a Igreja é sem dúvida alguma a partir do Conselho Vaticano II já testou com toda clareza a nossa vocação universal à Santidade mas essa vocação à Santidade quando nós lemos a vida de certos santos que são grandiosos para nós é quase que desesperador quando a gente vê a altura em que um Padre Pio conseguiu chegar a altura em que um Vianney conseguiu chegar nas suas penitências né São João Mário Vianney que só comia batatas comia uma batata por dia e quando comia a segunda batata porque tinha fome ainda se confessava né eu olho para mim e digo eu não sou nada não vou chegar a ser santo nunca mas Santa Teresinha através do seu pequeno método ou seja da sua pequena doutrina ela nos dá um caminho a nós que somos dessa família de pequenas almas não é então é claro que esse amor a Deus também se concretizava no amor ao próximo pode parecer surpreendente mas Santa Teresinha só foi compreender em toda profundidade o que era o amor ao próximo teologicamente amor ao próximo que ela já vivia né de forma extraordinária ela só foi compreender a profundidade do amor ao próximo no seu último ano de vida o manuscrito C ou manuscrito G de Gonzaga né o manuscrito C foi escrito ela já estava sabia que ia morrer enquanto o manuscrito A ela escreveu para a sua irmã a Madre Inês para ser digamos assim quase que uma recordação de família o manuscrito C o manuscrito de Madre Gonzaga ela sabia que ia ser publicada por quê? porque a Madre Inês pediu a Madre Gonzaga que ordenasse a Teresinha para escrever um pouco a sua vida dentro do Carmelo para poder escrever o necrológio ou seja a lembrança da vida dela depois que ela morresse porque ela já sabia que ia morrer né tuberculose naquela época não tinha cura então é ela então diz assim para a Madre Gonzaga veja só o último ano de vida neste ano Madre querida Deus me deu a graça de compreender o que é a caridade eu a compreendia antes é verdade mas de uma maneira imperfeita não tinha aprofundado esta parábola de Jesus o segundo mandamento é semelhante ao primeiro amarás o teu próximo como a ti mesmo então eu me aplicava sobretudo a amar Deus e é amando-o que compreendi que não era preciso que o meu amor se traduzisse somente em palavras não são aqueles que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus mas aqueles que fazem a vontade de Deus essa vontade Jesus deu a conhecer várias vezes então ela começou a querer amar Deus no próximo e isso ela já tinha compreendido mas vejam só qual foi a descoberta do último ano de vida ele diz assim como Jesus ela se pergunta como é que Jesus amou os seus discípulos e por que os amou ah não eram suas qualidades naturais que podiam atraí-lo havia entre eles e ele entre eles os discípulos e ele Jesus uma distância infinita ele era a ciência sabedoria eterna eles eram pobres pecadores ignorantes cheios de pensamentos terrenos entretanto Jesus os chamava de amigos seus irmãos aí vem a intuição dela ela diz assim compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros e em não se espantar com sua fraqueza e aí então Santa Teresinha passa a narrar a forma concreta com que ela começou a amar as irmãs por exemplo tinha uma irmã no no Carmelo que ela não diz o nome mas depois por uma indiscreção da Madre Inês nós não sabemos que se tratava da irmã Tereza de Santo Agostinho que Teresinha achava aquela criatura insuportável insuportável ela achava muito a palavra que ela usa que é muito desagradável ela diz assim encontra-se na comunidade uma irmã que tem o talento de me desagradar em todas as coisas suas maneiras suas palavras seu caráter me pareciam muito desagradáveis no entanto é uma santa religiosa que deve ser muito agradável a Deus então o que ela fez ela começou a amar essa irmã apliquei-me a fazer por essa irmã o que teria feito para a pessoa que mais amo e quando ela começou a amar concretamente a irmã Tereza de Santo Agostinho um dia a irmã chegou para ela e disse assim poderias dizer-me irmã Tereza do menino Jesus o que vos atrai tanto para mim a cada vez que me olhais vos vejo sorrir então todas as vezes que a irmã olhava para ela Terezinha sorria com um sorriso de amor e Terezinha então confessa ah o que me atraía era Jesus escondido no fundo de sua alma Jesus que torna doce o que há de mais amargo eis aí a grande doutora Terezinha do menino Jesus nos ensinando a amar né amar as pessoas muito concretamente por causa de Jesus né objetivamente tendo Jesus como o objeto formal deste amor então aqui digamos assim tentei apresentar em pobres palavras aquilo que eu penso que me alimenta mais nesta realidade de Santa Terezinha e ela que quer nos ensinar isto eu tenho certeza por exemplo que neste programa ela está feliz da vida lá no céu querendo que cada um de vocês que estão assistindo o programa se aprofundem na doutrina né dela é e ela quer fazer o bem o bem maior que Terezinha quer fazer a nós não é tanto o bem dos milagres que nós conseguimos através das novenas né ela é que no seu amor disse eu passarei o meu céu a fazer o bem sobre a terra o bem maior que ela pode fazer para nós é nos ensinar o caminho da santidade então vamos vamos com coragem trilhar esse caminho da santidade junto com a pequena Tereza como pequenas almas trilhemos o caminho da santidade poderíamos falar de tantas outras coisas né de Santa Tereza Santa Terezinha mas podemos falar mais claramente da sua infância espiritual é mas já temos um um vídeo a esse respeito poderíamos falar do amor que ela tinha pelos sacerdotes pelo amor que ela tinha a Virgem Maria toda a história de Santa Terezinha com a Virgem Maria mas isso vamos ter que deixar para outros outro dia talvez né agora vamos fazer um pequeno intervalo para dar a vocês a oportunidade de tirar alguma dúvida que possa ter ficado naquilo que foi a exposição que eu fiz a respeito de Santa Terezinha né e naquilo que eu puder então responder estou à disposição tá bom então voltamos já já depois do intervalo muito bem retornamos para responder algumas perguntas gostaria de recordar sempre que eu não sou um oráculo não é que eu saiba responder tudo mas vamos assim mais do que responder às vezes partilhar né o Helder Lima diz o seguinte Padre Paulo o exemplo de Santa Terezinha não nos mostra que desejar a santidade por meio de duras penitências e sacrifícios pode ocultar uma atitude de orgulho muito grande sim Helder pode ocultar sim o que é importante porém nós notamos o seguinte que de fato na vida espiritual o orgulho e a vaidade é uma realidade que estão sempre lá tentando nos pegar como é que Santa Terezinha escapou disto não é concretamente porque é uma missão difícil porque nós sabemos que somos chamados a santidade o problema é que quanto mais você busca a santidade existe o perigo de você ficar concentrado em você mesmo então Santa Terezinha nos ensina a esquecer de nós mesmos então essa coisa de ficar observando demais a você é complicado é melhor você observar Jesus se voltar para Jesus aqui digamos assim uma aplicação que eu faço por exemplo aqui é uma partilha não é que seja uma doutrina de Santa Terezinha mas é uma aplicação que eu faço na minha vida por exemplo da doutrina de Santa Terezinha essa coisa de eu esquecer de mim quando eu rezo a liturgia das horas abreviada está lá os salmos então os salmos por exemplo tem inúmeros salmos em que o rei Davi fala dos seus inimigos que ele é perseguido que ele sofre e que Deus o livre dos seus inimigos etc etc eu comecei a notar que rezando os salmos sendo eu o sujeito da oração fazer com que eu ficasse muito vaidoso e muito atento ao fato de que ah eu estou sempre perseguido como o salmo fala aqui ou então eu estou passando por sofrimentos como o salmo diz uma coisa muito concentrada em mim mesmo então o que é que a exemplo de Santa Terezinha que se esquece de si eu comecei a fazer aquilo que não é novidade nenhuma porque a igreja nos indica isso que é rezar o salmo sabendo que Jesus é quem reza aquele salmo então quase que rezar os salmos da liturgia das horas para mim se tornou o que? eu contemplar Jesus que reza no Horto das Oliveiras ou seja Jesus que reza os salmos lá no Horto das Oliveiras no meio daquele sofrimento então a minha oração consiste em um agradecimento contínuo por aquele sofrimento que Jesus está passando então eu vejo ele concentrado nele então fazer brotar né essa coisa do eu me voltar para ele estou dizendo isso aqui como uma exemplificação de um fruto que eu colhi da própria Terezinha ou seja eu esquecer de mim então isso quer dizer o seguinte se você vai fazer modificações vai sei lá fazer jejum aplicar a disciplina usar silício ou sei lá o que faça mas se esqueça de você não fique o tempo todo observando você veja como eu sou maravilhoso estou fazendo isso não mas recorde de Jesus do amor dele e transforme aqueles aquela sua penitência num agradecimento eu acho que o que faz com que a nossa oração se saia faça com que a gente saia do centro da nossa vida de oração da gente ficar se observando o tempo todo na vida de oração é a gratidão né olharmos sempre constantemente para o amor de Cristo e então a gratidão né agradecer a ele fazer com que tudo surja a partir da gratidão Júnior Ribeiro é padre sua bênção gostaria de saber quais são os primeiros passos que o senhor indica para nós leigos seguirmos a Santa Teresinha na pequena via do amor então Júnior o primeiro passo né é realmente é notar isso Santa Teresinha no seu holocausto na sua oblação ao amor misericordioso Deus tem essa intuição de que todo mundo quer amar Deus mas as pessoas tem uma tendência de querer amar Deus por primeiro né então nós estávamos numa no ambiente espiritual em que as pessoas faziam aquelas é ramalhetes espirituais para oferecer a Deus mas Teresinha notou que o amor de Deus é tão perfeito que Deus ama é mesmo pessoas ama principalmente as pessoas que não merecem então Deus quer amar dessa forma perfeita então Santa Teresinha decidiu o seguinte que o amor de Deus é que vem primeiro eu vou me apresentar diante de Deus de mãos vazias e ele vai ter que me amar aí depois eu respondo a esse amor né então é aquilo que nos diz a primeira carta de São João né o amor consiste nisso Deus nos amou por primeiro então essa realidade do amor misericordioso de Deus ou seja um amor em que Deus toma iniciativa então em tudo em tudo fixar no seu coração essa convicção inabalável em todo momento de que Deus ama você como se diria em francês n'importe quoi né não interessa o que acontecer na sua vida Deus ama você no meio das tempestades ele ama você e se ele está permitindo uma tempestade é porque ele quer salvar você e quer você no céu né então nesta nesse momento a grande certeza né deste amor esse é o primeiro passo o número um não é o que você faz é o que Deus fez o amor então esse amor imenso agora nós estamos no tempo do Natal né como é importante por exemplo na experiência de Teresinha a experiência do Deus que nos ama no presépio na manjedoura né não é à toa que ela é chamada de Teresinha do menino Jesus né essa pequena criança que nos ama Deus se faz criança para nos amar e para nos ensinar o caminho da infância espiritual né é muito bem Bruno Monteiro padre por que Deus permitiu que Santa Teresinha sofresse tanto nos seus últimos momentos já que ela amava tanto Jesus Bruno exatamente a mentalidade nossa a gente ao ver as coisas nós devemos ter uma visão sobrenatural das coisas na visão é carnal se Deus ama uma pessoa então ele vai evitar que ela sofra não é ou seja é uma visão do Deus analgésico mas se nós formos ver os grandes amigos de Deus sofreram o próprio Deus veio para sofrer e por que isto porque o amor não é ele nesse mundo marcado pelo pecado ele é necessariamente algo de sofrimento então existe essa realidade da purificação não é ou seja Deus quer de nós um amor um amor cada vez mais perfeito e é através do sofrimento que o amor se purifica e se torna digamos assim mais puro eu uso a palavra puro aqui fico com medo que as pessoas interpretem que puro aqui é o contrário de impureza sexual não puro quer dizer um amor desprendido por que? porque dentro daquilo que é espiritualidade cristã não existe espiritualidade cristã sem uma morte e uma ressurreição então eu preciso morrer com Cristo para viver com ele então é aqui a grande dificuldade as pessoas querem seguir a Cristo mas não querem abraçar a cruz Jesus não prometeu analgésicos a ninguém ele disse quem quiser me seguir renuncie a si mesmo tome sua cruz dia após dia então é evidente que ninguém quer sofrer mas se você faz uma firme resolução de dizer eu não quero mais sofrer vai ser difícil você amar aqui nesse mundo porque quem tem a espiritualidade do analgésico vai terminar não amando então quando Jesus 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 não disse pare de sofrer Jesus disse quem quiser me seguir renuncie a si mesmo tome sua cruz dia após dia me siga né então é essa a realidade Carlos René as superioras tinham noção da santidade de Santa Teresinha Carlos as irmãs de Santa Teresinha sim não é Madre Maria Gonzaga não e muitas das religiosas não ou seja Santa Teresinha viveu uma vida tão ordinária tão normal que a maior parte das religiosas do Carmelo não faziam ideia de que ela fosse santa quando foi publicada a história do alma a história do alma foi publicada um ano depois da morte de Teresinha a primeira edição foram dois mil exemplares logo se vendeu fizeram a segunda edição de quatro mil exemplares antes de um ano já se vendeu também então foi um sucesso editorial quando veio uma vez um padre foi recebido no locutório por Padre Maria Gonzaga e o padre disse essa irmã deve ser canonizada a Madre Maria Gonzaga deu uma gargalhada e disse imagina se Teresinha vai ser canonizada então todas as carmelitas precisam ser canonizadas ela não havia entendido a grandeza de Teresinha exatamente porque Teresinha viveu de forma discreta mas as irmãs de Teresinha começaram a notar que ela tinha algo de extraordinário tanto que na enfermaria começaram a notar as palavras de Teresinha existem alguns críticos que que dizem que essas as últimas recordações as últimas palavras né de Santa Teresinha le dernier entretien seria uma invenção de Madre Inês e das outras irmãs eu acho muito pouco provável por quê? porque a grande prova de que aquelas anotações correspondem a algo que Teresinha realmente disse está no fato de que quando se tratou de publicar aquelas anotações as irmãs as irmãs como sempre tentaram fazer uma purificação das palavras de Teresinha porque porque mostraram com isso que elas não entenderam Teresinha elas não entendiam a profundidade teológica de Teresinha e então hoje quando a gente tem acesso às anotações originais delas nós vemos claramente que aquilo era de Teresinha porque a genialidade espiritual que está ali não podia vir de Inês não podia vir de Maria porque elas não entendiam aquilo tanto não entendiam que não quiseram publicar muitas coisas tentaram camuflar palavras de Teresinha e existem coisas assim que foram anotadas que é muito difícil que tenham sido inventadas porque quando você vai inventar um santo você não não põe nesse santo coisas esdrúxulas por exemplo é difícil você imaginar que a Madre Inês inventasse que Teresinha na enfermaria fez uma carícia no rosto dela com o pé ou seja Teresinha pegou o pé e fez uma carícia no rosto dela quer dizer isso veio realmente do coração simples humilde e transparente de Teresinha então eu vejo assim depois o Monsenhor Gui Goucher que é Bispo Auxiliar me parece que ele já é emérito de Lisier que trabalhou muito para as edições do Centenário o Monsenhor Gui Goucher fez uma obra extraordinária de publicar lado a lado as várias versões das anotações que se teve acesso para tentar colocar uma edição crítica fazer uma edição crítica e se ter realmente quais eram quais foram as últimas palavras de Teresinha é um trabalho extraordinário e a gente vê claramente quando você vê coluna por coluna as várias versões você vê que as irmãs se escandalizavam teologicamente com algumas coisas e modificavam então é sinal de que aquilo era original de Teresinha né bom acho que ficamos por aqui é e gostaria de mais uma vez agradecer a vocês por estarmos juntos mas esse ano de 2014 se Deus quiser nos encontraremos é semanalmente para esse nosso programa ao vivo e que Deus abençoe você Deus abençoe e que você conheça realmente esta grande Santinha Santa Teresinha do Menino Jesus que seja ela a nos abençoar né nesse mês de janeiro mês de janeiro tão ligado a Teresinha ela nasceu dia 2 de janeiro foi batizada no dia 4 recebeu o hábito no dia 10 de janeiro então que nesse mês de janeiro nós já iniciemos o nosso ano abençoados por ela peçamos a intercessão dela que do céu ela faça cair sobre nós uma chuva de rosas sobretudo rosas espirituais a grandeza daquilo que nós precisamos receber de Teresinha é a sua santidade né peçamos que esse ano comecemos esse ano realmente com a firme resolução de nos santificarmos que ela interceda por nós e nos ensine o caminho em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém que ele vai gerir o Segírito Santo Obrigado.